E um outro momento religioso que é bastante importante aqui em Picos é os festejos da padroeira da cidade, a Nossa Senhora dos Remédios. A festa que inicia em agosto já teve a sua programação divulgada e quem vai trazer detalhes é a repórter Janaína Costa, que ao vivo vai falar da Nó, já está lá na Catedral de Nossa Senhora dos Remédios, no centro de Picos, vai trazer essa programação para a gente que foi divulgada agora, né Janaína? Bom dia! Bom dia, Geandra! Bom dia a todos que acompanham o Notícia de Picos. Já estou aqui em frente à nossa Catedral e vou falar um pouquinho dos festejos. A celebração vai começar a partir do dia 5 e vai até o dia 15 de agosto. Este ano a festa tem como tema Maria, Mãe da Esperança. E eu vou falar um pouquinho da programação. No dia 5 tem a carreata e logo em seguida a missa. Já no dia seguinte, no dia 6, terá alvorada festiva, procissão e hasteamento da bandeira da festa de Nossa Senhora dos Remédios. Dia 7 de agosto, pela manhã, será celebrada a missa dominical e à noite, missa novena. No dia 8 ao dia 12 serão feitas as leituras. Dia 13 acontecerá a acolhida das comunidades rurais lá no Museu Osildo Albano. Dia 14, a partir das 5 horas da manhã, acontecerá a celebração penitencial com absorvição individual. Logo em seguida, a missa e à noite, a missa campal. No dia 15 pela manhã, acontece, no último dia, acontece a alvorada festiva. E logo em seguida, a missa solene lá no Aldro, aqui no Aldro da Igreja. À tarde, será realizada a missa no Hospital Doutor Oscar e a missa de dedicação na Catedral, aqui na Catedral. E logo em seguida, a procissão luminosa, com bênção, sorteios de rifa e hasteamento da bandeira. Tudo isso, toda essa programação, você vai poder acompanhar aqui na Catedral Nossa Senhora dos Remédios. São aí, Geandra, 11 dias de muita festa.